A gente fala agora sobre a chuva que atingiu o governador Valadares no fim da tarde de domingo. Além da precipitação, os ventos fortes, quedas de árvores foram registrados em vários pontos da cidade. A Alessandra Garcia e o Flávio Mota foram até alguns desses pontos atingidos para poder mostrar nessa reportagem que você vai ver agora. Amanhã dessa segunda-feira foi de trabalho intenso com limpeza e desobstrução para muitos moradores de governador Valadares. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Primeira vez que eu vejo um estrago tão grande assim, principalmente aqui na rua onde eu trabalho. Chuva forte e Vendaval atingiram alguns bairros da cidade no fim da tarde deste domingo. Em alguns locais foi registrada a tempestade de poeira. Em outros pontos, como no bairro Turmalina, houve chuva de granizo. Muitas ruas ficaram sem energia elétrica. O vento que antecedeu a chuva foi tão forte que derrubou árvores por toda a cidade. Que rajadona, meu irmão. Que rajadona. Derrubou a árvore inteira aqui na rua. Por pouco não pegou no meu carro, hein? Fechou a rua aqui. Daniel foi quem registrou essas imagens. O morador da Avenida Rio Doce, no bairro São Paulo, conta que foi tudo muito rápido, mas com tempo suficiente para deixar todos apreensivos com a força da ventania. Olha o rio que está cheio de ônibus. Não tem que ver o vento desse aqui, não. E aí começou a chover, chover, chover. Eu comecei a fazer umas gravações. E, de repente, quando eu fui olhar no telefone e eu olhei de volta, cadê a árvore? A árvore já tinha caído. Não fez barulho nenhum porque estava muito forte o vento. E, quando eu olhei, já tinha caído a árvore. E foi isso, foi questão, tipo, de segundos. Horas antes de toda a ventania e também da tempestade, o governador Valadares registrou o primeiro incêndio neste ano no Monumento Natural Pico da Bituruna. Conforme os militares, ainda não se sabe os motivos e nem mesmo o tamanho da área queimada. Tudo isso é investigado pelas autoridades competentes. As chamas foram controladas no decorrer da noite. É, muito trabalho aí também para o pessoal do Corpo de Bombeiros. A gente teve nota também, expedida pela CEMIG, que informou ainda que existem alguns pontos ainda em bairros da cidade sem energia elétrica e ressalta que está trabalhando neste momento para restabelecer todo o sistema.